Vocês já viram lá na mata a cantoria Da passarada quando vai anoitecer E já ouviram o canto triste da Araponga Anunciando que na terra vai chover Já experimentaram guabiraba bem madura Já viram as tardes quando vai anoitecer E já sentirão das planícies orvalhadas O cheiro doce das frutinhas moçambê Pois meu amor, tenha um pouquinho disso tudo Que tem na boca a cor das peras do tiê Quando ele canta, os passarinhos ficam mudos Sabe quem é o meu amor? Ele é você 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 já viram lá na mata a cantoria Da passarada quando vai anoitecer E já ouviram o canto triste da Araponga Anunciando que na terra vai chover Já experimentaram guabiraba bem madura Já viram o canto triste da Araponga Já viram as tardes quando vai anoitecer E já viram o canto triste da Araponga E já sentirão das planícies orvalhadas O cheiro doce das frutinhas moçambê Pois meu amor, tenha um pouquinho disso tudo Que tem na boca a cor das penas do tiê Quando ele canta, os passarinhos ficam mudos Sabe quem é o meu amor? Ele é você 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 Amém.